Bom dia, meus irmãos e irmãs, neste domingo, dia 11, dia do Senhor, festa maior. Mas hoje é exatamente o dia de São Bento, em pleno domingo. Vamos juntos pedir, continuar com essa oração de São Bento tão forte, viu? Padre, eu queria essa oração. Essa oração está no site www.padrereginaldomanzotti.org.br Novena de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu o Teu veneno. Ó Deus, por intercessão de São Bento, nesta manhã pedimos, afastai todo o mal de nossas vidas. Toda a força do maligno nos aparta de Ti, Senhor. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em nossas aflições. Ó Deus, nesta manhã pedimos, por intercessão de São Bento, fazei que em nossas famílias reina a paz e a tranquilidade. Afaste toda desgraça e todo o mal corporal e espiritual, principalmente o pecado. Ó Deus, alcançai, Senhor, a graça que tanto necessitamos. Rogai por nós, ó glorioso São Bento, para que estejamos livres de todo o mal. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos, livrai-nos do mal. Mas antes de rezar, qual é o mal que nesta manhã você gostaria que fosse tirado de sua vida e de sua família? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Senhor, livrai-nos do mal. Libertai-nos do mal. Afastai-nos do mal. São Bento, libertai-nos de todo o mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do pecado. Um santo dia a todos. Amém.